Olá, tudo bem? Espero que você esteja muito bem e eu estou muito feliz porque já é o nosso terceiro encontro. Eu estou contando porque esse encontro é importante para mim e eu espero que seja também interessante e importante para você. Hoje nós vamos conversar sobre a lição número 3, os principais pontos que essa lição veio trazendo. E eu quero antes de mergulharmos nesse tema, orar junto com você. Vamos orar? Feche seus olhos. Bondoso Deus, pedimos a tua bênção, tua direção e tua ajuda. Fala ao nosso coração, nos impressiona, perdoe os nossos pecados e nos use em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema de hoje é Olhando as Pessoas pelos Olhos de Jesus. O texto principal está em Mateus capítulo 4, verso 19 e vai dizer assim E disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Sabe amigo, sabe amiga, não há outro como Jesus. Seu poder de atração é indescritível. Todas as pessoas com quem Jesus se aproximou, com quem Jesus falou, foram atraídas a ele. Sua voz, seu olhar. Sabe, eu poderia até dizer, me atrevo a dizer que tem que se fazer um esforço muito grande para não ser atraído a Cristo pelo seu olhar, pelo seu amor. Ao mesmo tempo, quando vamos aqui para Marcos capítulo 2, os versos 22 a 26, vai nos contar a história do cego de Bethsaida. Esse homem, ele foi levado a Cristo por um amigo. Isso mesmo. E ali, Jesus então faz um grande milagre. Sabe amigo, sabe amiga, existem pessoas que só conhecerão a Cristo por intermédio de alguém que as leve. É verdade. Você, agora, a quem falo, eu não sei se na sua família todos são da mesma fé que você. Mas eu digo a você, talvez por sua ação, por sua insistência com amor, esposa ou marido ou filho, só vão conhecer a Cristo por intermédio do seu convite, da sua carona, do seu esforço. Por isso, com muito jeitinho, com muito tato, convide essas pessoas sempre que possível para irem à igreja com você, para estudarem a Bíblia com você e peça a Deus por eles. A ação de levá-los aos pés de Cristo é muito importante, mas isso precisa ser unido à oração intercessora. Porque através da oração, rogamos a Deus que toque o coração dessa pessoa. Não é maravilhoso? Isso não é fantástico. É o que Cristo quer fazer por meio de você e por meio de mim. É isso que Cristo faz. Ele se aproxima das pessoas com amor. Nós temos um exemplo de Cristo fazendo isso numa conversa com a mulher samaritana. Você se lembra? Nós já sabemos que os samaritanos e os judeus não se davam por uma intriga mais antiga. Intriga tal que fez com que os samaritanos construíssem um templo concorrente aos pés do Monte Gerezim. Os samaritanos também tinham um pentateuco. Ele era um pouco modificado, diferente do pentateuco escrito por Moisés. Mas resumindo, os dois povos não se davam. Jesus se aproxima, conversa com a mulher samaritana. E o interessante aqui é que Jesus não se deixa levar para uma discussão teológica. Mas Jesus vai em sua construção, em sua conversa com ela, falando das necessidades de aceitação, de amor e de perdão que essa mulher tinha. Sabe amigo e amiga, nós devemos começar o nosso ministério evangelístico onde estamos. Muitas pessoas gostam de falar de Cristo longe e não há nenhum problema nisso. Mas isso demanda investimento, tempo e nem todos podem fazê-lo. Então, se aproxime das pessoas na sua esfera de ação. Fale com sua família interna, sua família externa, com seus amigos do trabalho. Fale com seus amigos do esporte. Compartilhe sobre Jesus com essas pessoas e ore para que Deus toque no coração delas, para que elas abram seu coração para ouvir o que Jesus tem feito em sua vida e serem tocadas por esse testemunho tão maravilhoso. Sabe, Jesus é um agente transformador, mesmo para as pessoas mais difíceis. Eu, durante muitos anos, trabalhei com metalurgia e uma das coisas que eu amava era ver a transformação da sucata, que muitos não davam valor, num ferro puro e limpo. Essa sucata chegava num caminhão, era jogada num forno enorme, uma panelona chamada cadim e aquecida a mil, mil e trezentos até mil e oitocentos graus. E ali, quando o ferro gus era jogado e outros componentes, a escória era separada do ferro e ela ficava boiando. Então alguém vinha, tirava a escória, limpava e o ferro estava pronto para formar a peça ou produto necessário e útil. Sabe, nós devemos trazer essas pessoas difíceis, que nós julgamos difíceis, para próximo de Jesus. E Jesus vai elevar a temperatura da vida dessas pessoas. É Ele quem vai tirar a escória, os espinhos e essa pessoa transformada vai ser um grande milagre. E por que essa ponte não pode ser feita por você? Nós não fomos chamados para construirmos muros, nós fomos chamados para construirmos pontes. E a matéria-prima para essa ponte é Jesus Cristo. É verdade. Sabe, amigo, meu desejo para você é que juntos possamos compartilhar tudo o que Jesus tem feito por nós com as pessoas. Lembre-se, existem pessoas que só vão conhecer a Jesus se nós apresentarmos a elas. Jesus vê o melhor de nós. Não se preocupe com as pessoas difíceis, as leve para próximo de Cristo. E ore para que Deus coloque pessoas no seu caminho. Eu tenho um último pedido a lhe fazer. Durante essa semana, enquanto você ora para que Deus coloque pessoas no seu caminho, escreve aqui nos comentários como foi. Eu quero saber, conte seu testemunho aqui, como foi seu testemunho de oração e de transformação. Você foi, conheceu a Cristo por meio de um amigo ou você foi o amigo que levou outro a Cristo? Escreve aqui nos comentários, porque eu quero ler, eu quero conhecer você um pouquinho mais. Está bem? Eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, cuidando e protegendo. Vamos orar? Nos vemos semana que vem. Deus te abençoe. Deus te abençoe.